Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estou toda arrumada aqui, toda de azul, ontem estava de vermelho porque nós estamos num evento, o pré-congresso do Circo de Ação Coluna de Fogo e no qual eu faço parte e faço parte do conjunto oficial também que é os braços do parque e hoje vai ser o domingo a finalização do evento então vou deixar pra vocês aqui uma palhinha do evento, logo após então é isso aí, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar o meu vídeo assim que o canal vai crescer, tá bom? Vem comigo! Soa a porta sobre seus filhos e seus filhos então chegou, chegando nas vasilhas e ela enchia Aleluia! Chega as vasilhas, disse ela a um dos filhos Chega a ver mais aqui uma vasilha Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma Amém! Aleluia! Querido e amado Espírito Santo, esta noite mais uma vez Nova primazia deste lugar, Senhor, da minha vida e faz canal desta noite mais uma vez Senhor, eu vim nesta cidade Senhor, mais uma vez Por ordem de chuva Glória a Deus Então, Senhor, nesta noite Eu rogo a Ti, meu Pai Que a Tua manifestação Senhor, venha ser Conquistizada de uma tal Badeira, para que o Teu nome Seja só e me caça Que o Teu nome seja honrado, Senhor Para a glória do nome de Jesus Eu oro em nome do Senhor A sua vez assentar Glorificando o nome de Senhor A leitura desta palavra maravilhosa E muito poderosa E mesmo nos trazer uma referência Muito especial Nós sabemos aqui uma história que nos fala A Bíblia Sagrada de uma mulher E não se refere ao nome dela Mas eu quero dizer para você Que esta mulher foi uma mulher Que ela tinha, aleluia Uma qualidade na sua vida E esta qualidade Desta mulher me traz uma referência De uma mulher virtuosa Que nos fala no livro de Provérbios Aleluia que diz que toda mulher virtuosa Ela é considerada como navio mercante Ela é bem abastecida Ela tem seu mantimento Ela nasce dentro da sua casa Aleluia e também Ela sabe dividir as suas tarefas Diz no livro de Provérbios E eu acredito que esta mulher viúva Esta mulher ficou viúva Ela era esposa de Obadias Obadias era um homem Aleluia temente a Deus Servia a Deus Aleluia com fidelidade Previlégio de uma mulher Ter um esposo Que vive a Deus Aleluia E que serve a Deus com fidelidade Isto é privilégio E a Bíblia diz Que esta mulher era prevenciada E ela testificou Para um homem de Deus Chamado Eliseu Aleluia Da sua condição A Bíblia diz Aleluia Esta mulher estava vivendo Um momento De uma dificuldade Aleluia Esta mulher estava vivendo Um momento de provação Esta mulher estava vivendo Um momento Aleluia Muito difícil A Bíblia diz Que o seu esposo Obadias Morreu Partiu do Senhor Ali então Ficou uma dívida Por que? Obadias tinha conseguido Uma Digamos Uma quantia de valores Para ajudar alguém E não deu tempo De ele pagar E ele partiu A dívida ficou Por que? Porque Deus O Senhor Se responsabilizou Aleluia Pela vida Desta família E esta mulher Aleluia Eu acredito Que esta mulher Ela era abastecida Do azeite precioso Do Senhor Aleluia Aonde ela ali Aleluia Teve a condição Aleluia De ter uma visão De ter uma estratégia De procurar Quem? O homem de Deus Chamado Eliseu E quando ela chegou Até ele A Bíblia nos diz Irmãos amados Que ele olhou Para ela Aleluia Quando ela Expressou E disse Olha Eliseu Tu bem sabe Que o meu marido De mim é o Senhor Aleluia Mas ele morreu E eu fiquei Com uma dívida E não tenho Como pagar A situação Era difícil Glória a Deus Mas Como o Senhor Nosso Deus Ele é um Deus Tremendo e poderoso Usou o homem de Deus Com uma palavra Aleluia Determinada Usou o homem de Deus Aleluia Para levar uma palavra Para ela Aleluia Para uma boa administração E a Bíblia diz Que ele Aleluia Atentou para ela E fez uma pergunta Para ela E disse Oh mulher O que tu tens Na tua casa? Aleluia E aquela mulher Olhou para ele E disse No momento Aleluia Eu não tenho nada A não ser Olha Tem uma vírgula aí A não ser Uma botija De aceito Uma só Aleluia Ah o homem de Deus Eliseu Eu não tenho nada Em casa Só Aleluia Ah mas Eu não sei Uma botija De aceito Uma só Pronto Aleluia E nosso Deus É Deus que multiplica É Deus que Aleluia 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 As forças Acabam Ele vem lá E nos dá forças Não é verdade? Então naquele momento Para aquela mulher Uma botija de azeite Não dava para nada Aleluia Mas segundo a palavra Do homem de Deus Pois a vida Quando o homem de Deus A mulher de Deus Abre a sua boca Aleluia Aleluia Quando o homem de Deus E a mulher de Deus Abre a sua boca Aleluia Cheia de um são de graça Aí o poder da palavra Ela traz a resistência Do milagre Eu quero dizer para você Que esta mulher Aqui quando ela Se declarou Com a palavra Do homem de Deus O que me chamou Atenção Que esta mulher Obedeceu Ela não duvidou Ela fez segundo A palavra Do homem de Deus E a Bíblia Me diz irmãos Que quando aquela mulher Voltou Fez segundo O que o homem de Deus Tinha dito E a Bíblia Nos diz irmãos Que ela fez Enquanto ela Aleluia O homem Deu a sua vida Na sua casa Ela entrou Para dentro A sua casa Ela fechou a porta Em seus dois filhos E a Dino Diz que quando ela Começou a encher As vasilhas E a patá-los Que estava cheia De repente Ela perguntou Para um dos seus filhos A minha alcança É mais vasilha Aleluia Porque o azeite Está jorrando O moço disse Para ela Não tem mais vasilha Acabou Quando o moço Disse Não tem mais vasilha Terminou Aleluia O que aconteceu O azeite parou Chegou o momento Do milagre Aquela mulher Segundo a palavra Do homem de Deus Saiu Vendeu azeite E quando Aleluia Para a parte que eu Aleluia Comecei a meditar E entender O valor Da obediência Quando ouvimos A voz de Deus E quando Obedecemos E fizemos Segundo o que Deus quer Segundo a palavra Do homem de Deus Ela fez exatamente Como ele tinha falado O segredo está aí Para nós Enchermos Do azeite Precioso Do Senhor Temos que entrar Dentro do canal Da obediência Do tevor de Deus Para fazer Segundo A palavra de Deus Que Deus tem dado Para você Tem dado para mim Para nós podermos Sermos abençoados Sermos abençoados